A tarde seca e a minha boneca também afimou. E assim vão deixando um choro e gemido de peço, querido, o céu lindo e azul, os paipasarosos nos fiam pensando e o carro rodando nas praias do sul. Chegou em São Paulo sem pobre quebrado, pobre acanhado, perfume, patrame, se vê cara estranha, dá mais feia a gente, tudo é diferente do carro. Trabalha dois anos, três anos, quatro anos e sempre no plano de um dia intervindo, mas nunca lhe foda, só vive devendo e assim vai sofrendo tormento sem fio. Se alguma notícia das bandas do norte que ele tem por sorte, estando da terra tão seca ou mais boa, esporta garoa, alome e paú, faz pelo notígio tão forte, tão bravo, viver como escravo nas perras do sul. Esse álbum é uma triste partida de Patatino do Açaré. Um dos mais importantes poemas de Patatino do Açaré, que foi gravado nada mais exatamente pelo rei do baiano, Luiz Gonzaga. E quais os objetivos específicos da aula? A aula é dividida, objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos específicos da aula são trazer Patatino enquanto ideia e produção poética e filosófica ao contexto atual, em que estamos inseridos, faltando pessoas com propriedade, luta de classes, mais-valia, e provar que Patatino vive, vive enquanto arte, produção poética, filhos e livros, vive e vai bem de saúde. Cante lá que eu canto cá, filosofia em Trova, Dona Odequino, texto em Traíba, Francisco, Sabatiel e Alencar. O idealizador da sua aula. O idealizador da sua aula. O idealizador da sua aula.